Minha vida passou no flash, mas ainda não morri, talvez pela primeira vez E ressurgi, só mais uma bad trip, mais um dia ruim Morcego não doa sangue, nem cruza pé no saci, então dane-se, vou tomar banho de chapéu Foda-se, traz a galuz acesa, dane-se, uma canja com dose de mel Foda-se, foda-se, cancela a formatura e a porra da faco Meu instinto é ruim, tenho sonho, e como sair de um trampo executivo Um regular salário, cê trabalha pra viver, ou ao contrário Tenho os pitbull por mim, mas gosto de andar sozinho Sou lente e não me sinto, com ou sem o fino Não gosto de pino, opino, mas vou cuidar da minha própria vida E deixo ela me levar, ela entrou no meu coração Rivadio com pé de cabra, pisa sem maldade, amor Mas vem, safada, fiz aula de etiqueta, não deu certo essa balela Eu tô em casa mesmo, é nos baile de favela Os coxinha invadiu, tava louco lá no jaco E se não tiver no morro, a gente cola lá no tati É lá que tem a canja, gato, a bar e as gata Mas se arrastar, vai degustar das armas Pode praticar bondade, mas não esquece da malícia Se não tem coragem, fica em casa de preguiça Eu já morri umas quatro vezes, devo ter umas três vezes Eu sou aquele negro, eu gato, ou naquela canção antiga É pele preta, eu sou funk, em casa tem samba rock Os diamantes vêm de antes, é bambi, não tem lock Meu gueto, é rock, tem batuque todo dia Também tem o Zé Polvinho, tá chamando a policial Dane-se, vou tomar banho de chapéu Foda-se, traz a galoisa acesa Dane-se, uma ganja com dose de mel Foda-se, foda-se Então dane-se, vou tomar banho de chapéu Foda-se, traz a galoisa acesa Dane-se, uma ganja com dose de mel Foda-se, foda-se Nós é pobre, mas é mó felizão Mesmo que na conta nenhum tostão Mas um dia não faz a boa Nós é pobre, mas é mó felizão Mesmo que na conta nenhum tostão Mas um dia não faz a boa Mas um dia não faz a boa Um dia não faz a boa Oh, bloco 5 É bloco 5 Sou bloco 5 Barumba City